Olá, alunos! Bem-vindos à aula da unidade 1 de Estudo de Vetores. Nessa aula vamos tratar de produto escalar, propriedades do produto escalar, ângulo entre dois vetores, produto vetorial, interpretação geomérica do produto vetorial, produto misto, interpretação geomérica do produto misto. Então, o que é produto escalar? Chama-se produto escalar de dois vetores, u e v, u com coordenadas x, 1, y, 1, z, 1 e v com coordenadas x, 2, y, 2 e z, 2 e representa por u vezes v o número real. Então, o produto escalar, o resultado é o número real, onde você multiplica as coordenadas de x, multiplica as coordenadas de y e multiplica as coordenadas de z. Esse número, esse produto escalar é o resultado da soma dessas três parcelas, dessas três multiplicações. Um exemplo disso. Sejam os vetores u de coordenadas 3, menos 5 e 8 e v de coordenadas 4, menos 2 e menos 1. Então, o produto escalar deles é 3 vezes 4, mais menos 5 vezes menos 2, mais 8 vezes menos 1. Ou seja, o produto escalar é igual a 14. Qual a interpretação geomérica do produto escalar? Então, a gente vai entender isso a partir do ângulo entre dois vetores. Então, o ângulo entre dois vetores, o ângulo θ, é possível calcular o cosseno dele. Então, o cosseno do ângulo formado em dois vetores, ele é calculado pelo produto escalar entre esses vetores, dividido pelo produto dos seus módulos. Lembrando que o módulo é aquela forma que a gente viu na nossa live. Então, para determinar o ângulo entre vetores, eu multiplico, eu calculo o produto escalar entre os dois, como a gente viu no slide anterior, e divido pela multiplicação dos seus módulos. Isso vai determinar o cosseno do ângulo θ. Para achar o ângulo θ, aí é só recorrer à tabela de senos e cossenos, para os arcos notáveis, 30, 45, 60, e seus múltiplos. Ângulo entre dois vetores, um exemplo. Então, dados o vetor U, de coordenada U1, 1, 4, e V, menos 1, 2, 2. Lembrando que o vetor U também pode ser representado por U, 1I, mais 1J, mais 1W. E o V, menos 1I, mais 2J, mais 2W. Certo? Isso na anotação que a gente viu nos slides anteriores. Então, para calcular o cosseno, o que eu faço? Calculo o produto escalar entre eles, e o produto escalar é quem? 1 vezes menos 1, que dá menos 1, 1 vezes 2, que dá 2, e 2 vezes 4, que dá 8. Somo esse menos 1, mais 2, mais 8, que vai dar igual a 9. E calculo as normas, os módulos de cada um. O módulo nada mais é, porque a raiz quadrada de cada elemento do vetor ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, vai dar igual a raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, vai dar raiz de 9. E para a raiz de 18, vezes a raiz de 9, vai dar igual... Aí você multiplica, né? 9 vezes 18. Vai dar 180 menos 18, é 162, tá? Faz a racionalização desses termos, e você vai ter que o resultado vai dar raiz de 2 sobre 2. Como o cosseno de θ é o único que é igual a raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45, perdão, é o único que tem igual a raiz de 2 sobre 2, então esse ângulo é igual a 45. Então, condição de ortogonalidade em dois vetores. Então, dois vetores são ortogonais. O que é ser ortogonal? É quando for um mônus de 90 graus. Se somente se o produto escalar deles for nulo, ou seja, o produto escalar entre 1 e v for igual a zero. Se isso ocorre, então eles são perpendiculares ou ortogonais. Produto vetorial. Então, quando se calcula o produto vetorial de um vetor u por um vetor v, obtém-se um outro vetor w. E esse novo vetor w vai ser perpendicular aos outros dois. Lembre-se, não confundam produto vetorial com produto escalar. Produto escalar, o resultado é um número. Produto vetorial, a gente encontra um outro vetor, certo? Então, um exemplo aqui de como calcular o produto vetorial. Então, vocês vão necessitar relembrar sobre cálculo de determinantes de matrizes. Então, se a gente tem dois vetores para calcular o produto vetorial entre eles, o que a gente faz? A gente coloca esses vetores em uma matriz. E vocês percebam que a primeira linha da matriz é composta pela base canônica. IJK, tá? Então, ao calcular o determinante dessa matriz, você vai perceber que vai formar um vetor. Por isso, esse produto vetorial, que esse vetor vai ser o resultado do produto vetorial, certo? Então, interpretação geométrica. Então, geometricamente, um módulo do produto vetorial, dos vetores u e v, vai medir a área de um paralelogramo, determinado pelos vetores u e v. Então, quando a gente calcula um produto vetorial, na realidade, a gente está calculando a área de um paralelogramo, tá? E isso quando a gente calcula o módulo. Então, a área de qualquer paralelogramo é dada pelo módulo do produto vetorial entre os vetores que determinam os lados do paralelogramo, ok? Produto misto. Então, chama-se produto misto quando a gente tem, no caso, de três vetores, né? Também a partir do determinante. Então, a gente vai ter os três vetores e vamos calcular o determinante entre eles. Lembrando, caso alguém tenha dúvida, é só consultar o livro de ensino médio referente ao caso do determinante de ordem 3, tá? E qual é a interpretação geométrica desse produto misto? O produto misto vai gerar o volume de um paralelopípedo. Então, quando a gente tem esses três vetores e a gente calcula o produto misto entre eles, a gente encontra o volume de um paralelopípedo. Então, um exemplo. Determinar, calcular o volume paralelopípedo formado pelos vetores u, v e w. Então, o que a gente faz? Calcula o determinante dessa matriz e aí, no determinante, vocês vão ver que o valor determinante vai ser igual a 17. Lembrando que o determinante tem que ser sempre em módulo porque não existe volume negativo, tá bom? O resultado final é módulo, não os valores negativos, tá? Então, o volume aí desse exemplo vai dar igual a 17. O determinante vai dar igual a 17. Então, significa que o volume desse paralelopípedo também é 17. E se o v é unidade de volume, não tem nada a ver com os vetores, tá bom? Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Até o nosso próximo encontro na nossa próxima live programada.